Eu vou passar pra vocês um cacho de fruta, quer dizer, ah rapaz, mas isso aqui é banana, não é banana não. Parece banana, mas não é. Mas o que que é? Limão? Não é limão não rapaz, é jaca não, jaca é fruta grande. E laranja? Não, é pera. Não, o que que é então? O que que pode acontecer isso aqui? Não sei, não sei. Isso é meio que é uma experiência que foi feita na minha propriedade, 21 muda de fruta diferente, 21 variadas de banana diferente e essa nação diferente. O que que é então? Não sei, eu sei nem que é uma fruta, é uma fruta exótica já da Embrapa, da Bahia veio, o Pro Ambiente veio em 2006, 2005, aí eu plantei essas 21 variedades, essa é a diferença, que eu não consigo vender. Diz que nasce perereca, apenas piru na testa, que vem aqui, que vem aqui, diz que fica melhor até pra fazer, mas não é não. Se é fruta, é fruta, tem gosto de banana, mas não é banana, tem gosto de fruta diferente, não, não é, não tem gosto de fruta diferente, não, parece banana, mas não é banana, então, o que que se parece então? Não sei, velho, essa menina que é um troço diferente. Vocês vão ver aqui o pé dela aqui, ah, velho, ela nasce semente, não sai nasce semente não, olha lá, não nasce semente não, ela você pega a muda e planta e aí nasce um monte de filhote rapidinho. Rapaz, menos de um ano começa a produzir, é excelente, não cai do caixa, é excelente por...